A saída da imagem da Casa da Mãe até a Colina Sagrada, como o senhor enxerga essa festa? É um ato, uma festa especial da Bahia, isso é coisa da Bahia. Nós temos a honra e o orgulho de ter um protetor como o senhor do Bonfim e que todo o povo da Bahia venera, adora e prestigia e participa e realmente nós temos muito que rezar e agradecer ao senhor do Bonfim. Hoje é um dia de festa e é uma homenagem que nós começamos a fazer nessa festa ao senhor do Bonfim e sem dúvida alguma todo o povo da Bahia está engajado nesse processo. Essa festa, deputado, também um teste de popularidade para os políticos, principalmente o senhor, deputado federal. A gente viu como as pessoas têm carinho pelo senhor. Isso também coincide que tem muita gente na rua. Você vê a apoteose hoje com o prefeito Assemi Neto. Evidentemente que é um político jovem, mas de muito prestígio. Eu me sinto também muito orgulhoso de participar desse processo. O prefeito Assemi Neto também deu uma demonstração de muita popularidade hoje, nesse momento.